Depois de muita expectativa e especulações, chega ao mercado brasileiro a picape Fiat Toro. Já tem lista de espera nas concessionárias e a montadora quer colocar 50 mil carros na rua por ano. A expectativa era enorme por parte da imprensa automobilística, mas por parte do público também. E agora a Toro chegou. A picape Fiat, eu estou com o Carlos Eugênio aqui do lado, que grande novidade é essa que vocês acabam de lançar no mercado? Pois é, a gente tem certeza de que está lançando um negócio diferente. A gente imaginou desde o começo uma picape, que ela é uma picape, com dimensões entre as picapes pequenas e as picapes maiores, mas que tivesse um gostinho de automóvel. Ou seja, a pessoa tem uma picape com toda a possibilidade de utilização, mas a pessoa se sente dentro de um automóvel quando dirige. A gente trabalhou muito, então, no conforto interno, então, nas insonorizações, no conforto dos bancos, no acesso aos bancos, na qualidade que você tem sentando dentro do carro, mas também e principalmente a gente trabalhou em todo o conjunto dinâmico do carro, formado pelas suspensões, em conjunto com a carroceria e as transmissões. Eu destacaria aqui, por exemplo, a suspensão traseira, que é um dos pontos altos desse projeto, em que a nossa engenharia projetou, do nada, uma suspensão multilink capaz de dar toda essa sensação de dirigibilidade boa no carro e capaz, ao mesmo tempo, de fazer você levar mil quilos e parecer ainda que está dirigindo um SUV. Então, o trabalho foi feito nesse sentido e o resultado é isso que a gente está vendo aqui. Você tem várias versões e duas motorizações. Explique um pouquinho como é que vocês encontraram esse equilíbrio. Pois é. Esse carro é um carro que a gente prevê uma utilização muito ampla para ele. Usar na cidade, usar na estrada, usar no campo de uma maneira geral, usar em estradas de terra. Então, a gente, conversando com as pessoas que fazem esse tipo de utilização, a gente, então, foi desenhando essa gama de produtos. Nós criamos uma versão Freedom com motor 1.8 flex, com câmbio automático de seis marchas. Essa é a nossa versão de entrada. Ela já é um carro bastante completo. Depois a gente criou outras três versões, todas diesel. Duas com câmbio manual, uma com tração 4x2 e outra com tração 4x4. Essas, eu diria para você, que vão fazer mais o papel da picape mesmo. Provavelmente elas vão ser vendidas em cidades menores e mais no interior. E, por fim, a gente tem a versão Volcano, que é a nossa topo de linha. Que ela tem um câmbio automático de nove velocidades, o motor turbo diesel, já tem uma tração 4x4 sempre de série. E é o carro mais completo da gama. Ela vem totalmente completa de todos os equipamentos. Essa versão, ela faz dois papéis. Ela pode ser usada também como um carro de trabalho. E ela vai ser vendida também com o nosso topo de linha, como o nosso carro mais luxuoso da nossa gama. A ideia de vocês é a produção para a venda de 4 mil veículos por mês, 50 mil no ano. Mas vocês já estão com listas de espera. Como funciona isso? Isso é uma felicidade que você não imagina. Isso é o sonho. Acho que todo mundo que lança um produto. Você lançar o produto e já ter gente na fila esperando para comprar. De fato, a gente espera vender esses 4 mil por mês. E até o meio do ano que vem a gente vai estar exportando ele para toda a América Latina. E a gente espera vender uns outros 10 mil por ano na América Latina como um todo. Completando aí uns 60 mil carros por ano de previsão de produção. Vocês são líderes em picapes pequenas com a estrada. Na Bahia, a estrada é líder de longe. E agora, o que vocês pretendem com a Toro na Bahia? A gente espera, de fato, ter uma resposta de mercado muito boa. A Fiat tem uma tradição no Brasil todo. Na Bahia, de uma forma muito especial. De presença muito forte com a estrada. E a Toro, ela vem, na verdade, complementar essa oferta da estrada. Então, para aquela pessoa que está comprando o top de linha da estrada, uma adventure completa, e ela quer alguma coisa a mais, a gente está ali oferecendo para que ela não queira comprar alguma outra coisa de outra marca. Então, a Toro vem complementar esse espaço e dar essa possibilidade a mais para o cliente Fiat já. Essa apresentação que vocês fizeram do carro foi maravilhosa. E vocês usaram muito o jovem brasileiro. A inteligência do jovem brasileiro. Vocês estão de parabéns por isso. E esperam, realmente, ir muito longe com esse carro, né? Olha, eu agradeço as suas palavras. De fato, a gente espera ir muito longe com esse carro. E o que a gente quis mostrar aqui foi, de fato, um exemplo do que a gente tem feito e conseguido com os técnicos e os engenheiros brasileiros. A competência e a capacidade de trabalho que existe aqui, a criatividade, são muito grandes. Basta que a gente use, que a gente potencialize isso. E a gente quis trazer aqui exatamente para mostrar esse potencial que o brasileiro tem de fazer grandes realizações e grandes conquistas. Olha, para a gente encerrar, nós estamos aqui fazendo a entrevista na área de test-drive. O motor do carro está ligado a diesel e quase não está se percebendo ele. Pois é. É um motor diesel que a gente chama de diesel veicular, diesel de automóvel. É um pouco diferente dos tradicionais motores diesel que a gente conhece no Brasil, que são mais pesados e fazem aquele batido de bate-estaca. Esse aqui é o motor originalmente concebido já para poder equipar um automóvel. Então, ele já tem um funcionamento mais suave. Ele tem um sistema que diminui muito as vibrações e dá essa sensação, ajuda completa a dar essa sensação de estar dirigindo um automóvel que a gente conseguiu dar no carro. Quando é que os carros chegam nas concessionárias do Brasil inteiro? Na verdade, a gente já está com carros em praticamente toda a rede. A gente espera começar a vender na semana que vem. Mas é possível que se for na rede de concessionárias FITJ essa semana, os carros já estejam lá. A gente espera que se for na rede de concessionárias FITJ. A gente espera que se for na rede de concessionárias FITJ. A gente espera que se for na rede de concessionárias FITJ. A gente espera que se for na rede de concessionárias FITJ. A gente espera que se for na rede de concessionárias FITJ.